Aí, você mesmo, se inscreve na página do Animatunes aí meu, é só clicar aqui ó Eu não sou brigão, nem sou valentão, a culpa é do seu jeitão Você fala besteira, só fala asneira, troca ideia com babaca O que sempre é grosseiro briga comigo, você não me entende Vamos deixar isso pra lá e vamos pro edredom, pro edredom Vamos deixar de brigar e vamos pro edredom, pro edredom A gente não vai, não vai mais brigar, pelo menos até amanhã Precisa se controlar, tu és muito nervoso Manter o corpo a calma, é só você parar de dar trela por são Ele tá se achando cara, eu ia encher ele de porrada Ia perder um milhão Vamos deixar isso pra lá e vamos pro edredom, pro edredom Vamos deixar de brigar e vamos pro edredom, pro edredom A gente não vai, não vai mais brigar, pelo menos até amanhã É, e para de dar em cima do Rafinha também Tu achas que eu ia ter coragem de atacar o Rafinha? Ele é virgem, tadinho Anima Tune No site E anima a galera